Olha aí, gente querida, vendo isso que está acontecendo na China, essas terríveis inundações ocasionadas por muitas chuvas ali, nós ficamos pensando o que está acontecendo com o mundo, não é verdade? Alguns podem até dizer, mas a China, a China tinha que pagar mesmo pelo que eles fizeram ao mundo, esse vírus aí que foi espalhado e tudo mais. Mas, gente, se a gente for pensar por esse lado, pense nas milhares de crianças ali sofrendo, inocentes. Pense nas muitas, muitas famílias de cristãos que vivem ali, moram ali, não tem nada a ver com o que aconteceu. E se formos pensar por essa ótica, por esse ponto de vista, e a situação na Alemanha, Bélgica, que também tem sofrido com as muitas inundações ali. O que está acontecendo, olha, Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No versículo 22, porque sabemos que toda a criação, há um tempo, geme e suporta angústias até agora. Isso aí é a natureza gemendo, suportando as angústias, por causa da corrupção, desmanzelo do homem, os maus tratos causados da natureza. E se nós, como filhos de Deus, gememos e choramos também nesse presente momento, vendo tanta maldade, corrupção, tantas coisas ruins nesse mundo, a natureza também está assim, olha, gemendo e chorando por causa dos maus tratos e da corrupção do homem que nós podemos fazer. Orar para que toda essa situação seja mudada, para que haja uma conscientização, que nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso planeta, temos que cuidar da nossa terra, temos que cuidar da natureza. E também devemos estar cuidando principalmente desta casa, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, ou que passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa assim recebe a Jesus em seu coração. que possamos estar clamando, intercedendo, não só pela China, Alemanha, Bélgica, por todas as nações do mundo, onde ocorrem esses fenômenos da natureza, pelo nosso Brasil, que também não deixa de estar sujeito a tudo isso, além, é claro, da corrupção humana, que tem causado estragos, não só na natureza, mas também a vida de muitas e muitas pessoas. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe. Aqui é o seu canal Plenitude Net, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos úteis para você, curta e compartilhe com outros estas informações. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.